Música Programa Cidade Real, oferecimento Águas de Nova Friburgo. A gente faz, você vive melhor. Olá, boa noite, estamos no ar ao vivo neste dia 30 de janeiro de 2017 com o nosso programa Cidade Real. Na oportunidade de hoje, vamos falar de Nova Friburgo, vamos falar de perspectivas para o município em 2017, recebendo aqui o novo governo. Então, você, cidadão, é muito importante a sua participação na edição de hoje. Eu te convido a interagir aqui com o nosso convidado. Nossos canais de comunicação já estão abertos. O telefone é 2519 2003. Nosso WhatsApp é 981 16 2400. E o nosso e-mail é programacidadereal.gmail.com Dá para interagir também pelo aplicativo da TV Zoom. Lá você acompanha e convida quem está fora da cidade a assistir também o programa de hoje. O programa é possível graças à parceria de empresas que continuam acreditando na nossa Cidade Real. Por hoje, agradecemos a Águas de Nova Friburgo. Diretamente dos estúdios Rafael Jacu, desejo a todos um bom programa. Música Presado cidadão real, conforme já anunciado pela nossa dedicada produtora, jornalista Isabela Stutz, Estamos recebendo, nesta edição, a principal autoridade municipal, justamente para entendermos melhor as perspectivas, os projetos, enfim, as prioridades da recente administração pública, eleita em 2 de outubro do ano passado e empoçada em 1º de janeiro deste ano. Quais são os primeiros compromissos? Quais são os principais desafios? Até porque todos nós sabemos que, passadas as eleições, os palanques são desmontados e aí a finalidade, o objetivo principal, tem que ser cuidar de Nova Friburgo. Nova Friburgo é o que deve nos unir sempre. As autoridades que estão nos representando no Poder Legislativo e também no Poder Executivo exercem constitucionalmente, democraticamente, a sua autoridade para atender os interesses de toda a população. É preciso, nesse momento, que tenhamos este primeiro contato, coincidindo com os 30 primeiros dias da atual administração pública. Precisamos conhecer melhor quais são as prioridades já eleitas pelo atual 1º e 2º escalão, que tem, evidentemente, a coordenação, a supervisão, a direção, enfim, o entendimento da sua autoridade máxima, o prefeito municipal. Até porque você, cidadão, precisa ter essas informações. É a maneira de você participar, inclusive, porque você é quem paga toda esta conta. As autoridades eleitas, além de receberem o seu voto, além de terem a sua escolha, votar a escolher, precisam estar permanentemente acompanhadas de todos nós. Não basta apenas votar, tem que acompanhar e fiscalizar. E me parece que é uma forma moderna de administração, quando as autoridades interagem com a população, que, evidentemente, precisam da prestação de serviços públicos com o mínimo de qualidade, com o mínimo de dedicação e com o mínimo de comprometimento. Sabemos que o momento é extremamente complicado, grave no cenário nacional. Podemos observar isso de uma maneira, sim, muito próxima, acompanhando o noticiário do que acontece em nosso estado. Mas Nova Friburgo, me parece que talvez seja uma das poucas prefeituras que ainda consegue ter uma mobilidade um pouco melhor do que prefeituras, vizinhas, inclusive, que já decretaram estado de calamidade financeira. É preciso você ter um contato mais próximo com as autoridades. E o programa Cidade Real lhe oferece essa oportunidade, sem necessidade de agendar reunião, encaminhamento de ofício, buscar esta condição com as assessorias. Ou seja, o programa Cidade Real aproxima você, cidadão friburguense, das principais autoridades que têm, como disse, pela delegação do nosso voto, a responsabilidade, eu diria, a consciência e o comprometimento com os destinos de Nova Friburgo, próximo a completar os seus 200 anos. Depois do intervalo, retornaremos já iniciando esta conversa, que evidentemente tem todo esse caráter formal, mas será, como sempre, descontraída. Característica do programa Cidade Real. Seja bem-vindo a mais esta edição, diretamente dos estúdios Rafael Jacu, contando sempre com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar O que é meu tem que durar, valorizar Só na Predial posso confiar Tem tradição Predial Primos Imóveis Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios Exclusivo atendimento local 24 horas Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo Programa Cidade Real Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade E um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, evidentemente, até porque o assunto assim exige É preciso que a gente tenha as informações da forma mais transparente, mais clara, mais objetiva possíveis, Mas, entretanto, cabe um pouco de informalidade Para que você alcance o conteúdo que está sendo apresentado nesta edição E já peço a sua concorridíssima participação pelos nossos canais de interatividade Entre em contato conosco pelo telefone 259-2003 259-2003 Ou acesse-nos, esse termo é muito bom Pelo e-mail programacidadereal.gmail.com Programacidadereal.gmail.com Ou pelo WhatsApp 9816-2400 E para aqueles poucos privilegiados Também podem fazer contato com o meu WhatsApp pessoal Que encaminharemos a sua sugestão crítica, pergunta, dúvida Nesta edição absolutamente imperdível Desta maneira, queremos inicialmente cumprimentar Sua excelência, o prefeito municipal Ilustre colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo Seja muito bem-vindo A produção do programa Cidade Real E a direção da emissora Se sentem extremamente honrados com a sua presença Osuri, eu é que me sinto honrado De estar aqui no programa Cidade Real Quero agradecer mais uma vez a você pelo carinho A Isabela, sua produtora, pelo carinho A toda a sua equipe aqui do estúdio E que nos recebe sempre assim com muito carinho E uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo Sem dúvida, será um programa muitíssimo interessante Até porque, como informei na abertura do programa Coincidentemente, hoje a atual administração Completa 30 dias à frente do Poder Executivo E aí, Renato, temos uma pauta bastante complexa E vou lhe chamar dessa forma Com informalidade, porém com respeito, com educação Porque a nossa relação já remonta aí a algumas décadas Desde a época de Colégio Anchieta E por conta disso, amigo Que tal começarmos a comentar a estreia do Tricolor Carioca No Campeonato Estadual? Foi um espetáculo, né? Eu achei até que podia ser demais Eu também concordo com você, cara Eu tive um momento de lazer ontem Assistindo o Fluminense Vasco E foi um bom jogo, foi um bom jogo Mas teve a hora que o Fluminense penetrava na defesa do Vasco Com uma facilidade que parecia até os nossos tempos de pelada Lá em Conselheiro Paulino Exatamente, Renato, exatamente E você sempre foi um notório centroavante Goleador, matador, entendeu? Dominava a grande área ali como poucos E nós também temos essa raiz Renato Dourado, né? Renato Dourado, exatamente Também temos essas raízes em comum Sendo oriundos do sexto destino de Conselheiro Paulino Agora Prefeito Após 30 dias À frente da administração pública Em que você começa, evidente, a tomar conhecimento da situação Começa, inclusive, a diagnosticar o atual cenário Qual é a sua sensação? Você se sente preparado, motivado, frustrado, arrependido, assustado Enfim Com tranquilidade De que forma você Se autoanalisa Se autoanalisa Nesse 30º dia Após a sua posse ocorrida em 1º de janeiro Bom, Azuri Na minha vida Por que? Porque eu gosto de desafios Eu acho que nós temos que ter em nossas vidas Esse parâmetro do desafio Esse parâmetro do desafio De você querer acertar De que você querer melhorar E eu creio que nós podemos fazer muitas coisas por Friburgo A situação é uma situação delicada É uma situação difícil Desculpe Pelo cenário O cenário nacional é um cenário difícil Apesar de nós estarmos acompanhando a equipe econômica do Meirelles E eu estou vendo que ele tem um conteúdo muito interessante O presidente do Banco Central é uma pessoa muito preparada Eles passam confiança Eu acho que é uma questão de tempo Espero que esse tempo seja o mais breve possível Para fazer os ajustes necessários na economia E nas mudanças e transformações que precisam em termos federais Que é onde está o recurso Uma vez que o nosso Estado vive uma situação dificílima A situação do Estado é uma situação lamentável Porém, com esse acordo Com esse ajuste que houve Entre o governo federal e o governo estadual Que me parece que amanhã se ajusta definitivamente Isso dá um fôlego ao governo do Estado Porque o governo do Estado vai ter uma série de mudanças Que vão acontecer Aqui não cabe entrar em detalhes Que a gente vai ficar sabedor, eu acho, durante a semana Mas que eu acho que pode realmente colaborar muito Para equilibrar um pouco Essas questões entre município, Estado e União Com relação aqui a Nova Friburgo, Zuri Como eu estava lhe dizendo Eu me sinto muito motivado por uma razão muito simples Porque eu estou feliz no que eu estou fazendo Eu gosto Eu me dediquei na campanha para ser o prefeito de Nova Friburgo Ganhamos as eleições Eu quero agora fazer um trabalho de união em Nova Friburgo Eu hoje, inclusive, estava conversando com o senador Eduardo Lopes Do PRB O senador que substituiu o prefeito Crivella No Rio de Janeiro E eu estava dizendo para ele Do potencial de Nova Friburgo Nós temos uma economia diversificada Que nós podemos absolutamente crescer em cima dessa economia Crescer, que eu digo, gerando empregos locais Inclusive, eu acertei com o senador A vinda aqui do Ministro do Desenvolvimento Econômico Que é do mesmo partido do senador Para que nós possamos mostrar para eles O nosso potencial de exportação Quer seja na área de metal mecânica Quer seja na área de moda íntima Quer seja na área de agricultura E mostrar também o turismo Então nós estamos programando Aí eu já estou aqui, Zuri Entrando uma questão com a outra Nós estamos programando os 200 anos Começarmos a comemorar os 200 anos No dia 16 de maio de 2017 E fazermos uma programação Até 16 de maio de 2018 Quando se completará os 200 anos E aí nós queremos fazer uma programação Eu queria convidar a TV Zoom Queria convidar vocês que estão nos assistindo Para que vocês apresentem uma proposta Uma sugestão de programação E o que significa essa programação? É o aproveitamento do potencial local Então, para te dar uma ideia, Zuri Nós temos aqui uma igreja luterana Que é a mais antiga da América Latina Exatamente E que no dia 31 de outubro Vão se comemorar os 500 anos Da reforma de Martim Lutero Nós não podemos deixar de fazer uma programação Nesse campo da igreja luterana Do Martim Lutero Já fizemos o contato com o pastor Que é um jovem pastor Aqui da igreja luterana Que aceitou a ideia de uma forma muito motivada E esse é um dos papéis que eu tenho como prefeito De motivar o cidadão friburguense De fazer com que a gente acredite Verdadeiramente na cidade Que nós possamos juntos, unidos Às vezes, a solução do nosso problema Está ao nosso lado Você veja só, por exemplo, Zuri Nós fizemos agora Eu não gosto muito de usar essa expressão, não Mas nós fizemos agora um mutirão De cirurgias ortopédicas no Raul Sertã Eu quero aqui aproveitar Para agradecer a todos vocês Profissionais De todos os segmentos De todas as áreas Que colaboraram conosco E que estão acreditando na gente Porque nós juntos vamos fazer a diferença Agora você veja bem Essas cirurgias, elas foram possíveis Por causa desses profissionais Que já atuaram Não só médicos Médicos, enfermeiros O pessoal administrativo O pessoal de apoio E eletricista Porque faltava um cabinho No aparelho Para ser consertado Esse cabinho custava 300 reais Então são coisas também, Zuri Que nós podemos fazer imediatamente Que nós podemos executar imediatamente Isso por quê? Porque nós estamos dando atenção Nós estamos priorizando a saúde Queremos melhorar a saúde Queremos valorizar o profissional da saúde Queremos valorizar os profissionais Que querem trabalhar Para salvar vidas E isso nós Inclusive, Zuri Eu estava até comentando com você Hoje Você veja só, Zuri Eu vou te contar meu dia de hoje Conte Meu dia de hoje Eu acordei às quatro e meia da manhã Acredita? Certamente Pode Quatro e meia da manhã Quatro e meia da manhã Acordei quatro e meia da manhã E nós saímos às cinco e meia da manhã Para o Rio de Janeiro Mas aí evidentemente Tomou um banho Tomou um café Banho Café eu nem tomei Fui tomar um café na estrada Na estrada Na estrada Porque estava sem vontade de tomar café Era muito cedo O estômago não tinha despertado Não tinha despertado ainda A cabeça despertou Mas o estômago não Mas uma pergunta que não quer se calar Se despediu Da primeira dama Não, ela foi comigo Ah, ela foi com você Cristina foi comigo Ela me acompanhou hoje Porque ela é uma parcerona Uma companheirona E aí nós fomos ao Rio E aí se você me permite Eu não posso perder a oportunidade De remeter um beijo Fraternal Carinhoso Extremamente Eu diria até saudoso A primeira dama Querida Cristina Vale Pinheiro Bravo Companheira de causas nobres Em outras épocas Evidentemente Quando pudemos realizar Movimentos muito interessantes Em benefício de Nova Friburgo Especialmente me lembro De um seminário que fizemos Reunindo todas as concessionárias Que desenvolve essas atividades Aqui na nossa cidade Figura fantástica Extremamente doce Extremamente compenetrada Qualificada E eu não poderia perder esse momento Evidentemente Por mais que isso lhe cause Algum ciúme De cumprimentá-la efusivamente Continue Por quê? Porque nós tínhamos que estar Às nove horas da manhã Junto com o ministro da saúde Lá no Into No hospital do Into Ali no centro do Rio Ali perto da rodoviária Exatamente O ministro da saúde Veio de Brasília Reuniu com todos os prefeitos Gestores de saúde Colega engenheiro, inclusive Engenheiro Ministro Ricardo Barros Deputado federal E que fez lá uma apresentação Para nós Do que Isso é importante Sabe, Zuri? Ele mostrou para os prefeitos E os gestores O que é o ministério Por exemplo Eu fiquei sabendo hoje Confirmei hoje Que nós em Friburgo Perdemos 11 milhões de reais Por ano Porque nós não mandamos dados Para o sistema do governo Se conv Então quando você não coloca Os dados ali Porque tudo hoje É informatizado Então nós temos Que informatizar Isso foi inclusive Um compromisso de campanha Que eu falei aqui No Cidade Real Com você Porque nós temos Que fazer isso Ao fazermos a informatização Nós não estamos querendo Fazer nenhuma pegadinha Ou descobrir isso Ou aquilo Não Nós estamos querendo Exatamente nos incluir Nos programas do ministério Fazer com que com isso Venham mais recursos Para que a gente possa fazer Com que a saúde Tenha mais recursos Essas informações Inclusive Elas não são só De pacientes De Nova Friburgo São de pacientes Dos municípios vizinhos Porque o hospital É um hospital De referência regional E ficamos lá Com o ministro Tinha um Eu acho que Dos 92 municípios Podia ter lá Uns 70 prefeitos Então foi uma reunião Muito proveitosa Em que ele deixou Falou Apresentou Tinha vários deputados Federais E tinha também O braço direito dele No ministério Que é o Francisco Então nós tivemos A oportunidade De ter um contato Com o ministro Onde ele apresentou O ministério E nós pudemos acompanhar Foi o nosso secretário De saúde A nossa equipe De saúde Estava lá E aí o que aconteceu Nós tivemos a oportunidade De saber informações De termos informações E isso já originou Uma agenda Para semana que vem Em Brasília Hoje nós vamos estar Discutindo E tentando liberar As emendas parlamentares Que hoje são Emendas impositivas Graças ao trabalho Do Ricardo Barros Que hoje é o ministro Da saúde Enquanto deputado Ele era presidente Da comissão de orçamento Da câmara Ele é um especialista Em orçamento Então ele fez Uma emenda Transformando Que as emendas parlamentares Fossem impositivas Ou seja A emenda impositiva A emenda que ela Tem que ser cumprida Isso para nós É muito importante Então nós vamos já Semana que vem A Brasília Vamos acompanhar Com os deputados As emendas Que foram apresentadas Eu estive lá No mês de outubro E nessa ida Nossa Lázuri Eu ainda não era prefeito Mas levei 50 emendas Dessas 50 Nós conseguimos Apoio para 20 Quer dizer Então nós estamos Bem apoiados E nós estamos fazendo Um trabalho muito intenso Com relação a isso E logicamente Que além disso Nós vamos pleitear Junto ao ministério Algumas situações De equipamentos Que eu sei que tem Hoje eu solicitei O secretário estadual De saúde O Luiz Antônio Que estava lá também E ele já me passou A Raquel Que é a subsecretária Para que nós possamos Trazer Dos Jogos Olímpicos Vários jogos De fronha De travesseiro De lençol De toalha Para que a gente possa Renovar O Raul Sertã Nesses equipamentos Que é uma coisa Importantíssima Sem dúvida Né Então foi uma manhã Muito proveitosa E depois nós tivemos Com o ministro Desculpe Com o senador Eduardo Lopes Onde nós fomos Pedir a ele Porque nós temos Três senadores No Rio Ele é um Dois que assumiu Agora Fomos pedir a ele Que nos apoie Com relação também As emendas do Senado E foi um encontro Muito proveitoso Convidei o senador Para vir aqui Ele vai vir aqui Vai trazer o ministro Da indústria e comércio Para que a gente possa Fazer um encontro Aqui com o setor Produtivo E esse setor Produtivo Especificar E detalhar E falar Do seu potencial Para que nós Possamos ter aqui Produtos tipo exportação E nós temos Muitos produtos Para isso Né Zuri Metal mecânica A moda íntima A flor nossa Olambra já exporta Por que nós Não podemos exportar Nós temos A capacidade De aumentar Muito a nossa produção E aí Zuri Naquele trânsito Louco do Rio de Janeiro Com calor de 50 graus Né Nós viemos Correndo Para estar aqui Presente com você No Cidade Real Que para mim É uma honra Sensacional Essa sua agenda E a população Se sente Extremamente honrada Com a sua presença Aqui nesta edição Ao vivo E aí Renato Antes de desenvolvermos Esses projetos Que você já sinalizou Que tem Uma grande prioridade No setor Da saúde Uma primeira pergunta Que se coloca É Em que situação Se encontrava A Prefeitura Municipal Quando efetivamente Você assumiu Em 1º de janeiro Ou seja Estava uma Prefeitura Bem organizada Enxuta Com as dívidas Equacionadas Porque nós sabemos Que elas existem E o Então Prefeito Pedro Rogério Vieira Cabral Quando esteve aqui Em inúmeras oportunidades Sempre que fez questão De De anunciar Que todas elas Tinham sido Repactuadas E os pagamentos Estavam em ordem Enfim Diante desse cenário Que nós observamos Prefeituras Vizinhas Anunciando Estado de Calamidade financeira Por exemplo A cidade de Cabo Frio Anunciou Uma dívida De cerca De 350 milhões De reais Já assumindo De imediato Este passivo E também A vizinha Petrópolis Da mesma forma Qual era A realidade Local Naquele momento No primeiro momento Em que você Se sentou Na mesa Do seu gabinete Para desenvolver Seu trabalho Osuri No primeiro dia Nosso No dia 2 Nós fizemos Uma entrevista Coletiva Lá na Prefeitura Em que nós Mostramos o quadro Naquele momento Inclusive Mostramos lá Que eram dados Do dia 30 de dezembro Que foi o último Dado oficial Porque também Nós temos que trabalhar Com dados oficiais Sem dúvida Naquele momento A Prefeitura Tinha uma dívida De 300 milhões Que na verdade É uma dívida De vários governos É uma dívida Renegociada sim Porque você tem A obrigação De renegociar Lógico Mas por exemplo Só para citar um exemplo Nós tínhamos 16 milhões De INSS patronal Que não foi pago Em 2016 E que não estava Renegociado E que nós estamos Tentando renegociar Agora Inclusive Incluindo na dívida Da Previdência Que são de 144 milhões De reais Então existe sim A dívida Ou seja Metade Naquele dia Nós tínhamos Um déficit Em caixa De 1 milhão E 200 reais Um déficit em caixa E com restos A pagar Que nós estamos Ainda levantando Por quê? Porque o restos A pagar Significa o quê? Significa alguém Que chega lá E fala assim Eu estou com empenho Ou eu prestei o serviço Só que nós Não estamos desconfiando De ninguém Pelo amor de Deus O que nós queremos É fazer as coisas Corretamente Aliás Essa história Entre a eleição E a posse É uma coisa Muito problemática Porque muitas coisas Acontecem Que às vezes O prefeito Nem sabe Por exemplo Nós tivemos lá Um consumo De 10 mil litros De óleo diesel Em 5 dias É uma dúvida Que nós temos Sem dúvida Precisa ser apurado Pois é Então são situações Uri Que eu sinceramente É lógico Que eu tenho Que dar satisfação A comunidade Eu tenho que prestar Essa informação Mas tudo será Devidamente No relatório Eu pedi a todos Os secretários Que fizessem Um levantamento De todos De toda a situação Das secretarias Isso está À disposição Da população Os relatórios Já estão comigo De equipamentos Como é que encontrou A secretaria Enfim De pessoal Por exemplo Nós fizemos um decreto Em que nós pedimos 30% De redução Em RH Nós conseguimos A nossa meta Eu posso lhe afirmar Aqui em primeiríssima mão Porque isso fechou hoje Fechou Com essa redução Fechamos em 32% Ainda não está De acordo Com o que nós pretendemos Porque na verdade Zuri Tem situações Que nós precisávamos Manter Para que a máquina Funcionasse Até durante essa semana Deve sair As portarias De nomeações E as portarias Como é que elas São feitas Por exemplo No caso das diretoras De escolas O tribunal manda Que cada diretora Tenha uma portaria Então portaria Número 1 Portaria número 2 Portaria número 3 Então esse é um catatal Enorme De nomeações Mas são pessoas Que foram eleitas Pela comunidade Que vão assumir O seu mandato De diretoras De escolas Conforme prevê a lei E nós mantivemos Todos os resultados Nós fomos Absolutamente Democráticos E mantivemos Tudo aquilo Que nos foi Devidamente Registrado E apresentado Por outro lado Por exemplo Na saúde Que para nós É uma prioridade Nós mantivemos Todas as situações De cargos Para que eles Possam funcionar E não ficamos Procurando Se é fulano Ela é muito fraca Ela é muito fraca Muito fraca Muito fraca Ela é uma receita Absolutamente fraca Agora por exemplo Nós temos uma boa notícia O IPTU de 2016 Em janeiro Arrecadado Em números redondos Foi em torno De 600 mil reais Agora em 2017 Até o dia de hoje Foi 1 milhão e 200 mil reais Ou seja Dobrou Dobrou E mais 380 mil No foro Então o que significa isso? Que há uma confiança No governo Eu quero inclusive Agradecer a você Que tem feito Essa parceria efetiva Conosco Porque isso Para nós É muito importante É motivador E eu não acredito Zuri Num governo bom Que não tenha Essa sintonia Essa parceria Com a população E nós queremos Continuar ouvindo A população Justamente para que Nós possamos errar O mínimo possível Então Zuri Na verdade Nós temos hoje Uma situação Por exemplo Nós encontramos A questão do remédio Praticamente zerado Teve um emergencial Nós estamos agora Tomando a liberdade De manter A licitação Para compra de remédios E mais ao mesmo tempo Temos que fazer Uma adesão Uma ata Para que a gente Possa manter Porque as licitações Elas são muito lentas Elas exigem Um processo Muito de lupa De documentos E às vezes Um processo Que um papel Que não chega a tempo Aquilo atrasa Então é muito Sendo submetido Ao tribunal de contas Submetido ao tribunal de contas Nós fazemos questão disso De fazermos a coisa Aliás A equipe de controladoria Na prefeitura É excelente É uma turma Muito boa Muito responsável Muito profissional Como é também O pessoal Da secretaria De fazenda Que é uma outra área Também que nós praticamente Mantivemos todos Por quê? Porque na verdade Nós sabíamos da importância Que a fazenda No caso hoje Finanças Tem nesse momento De transição Não só das informações Dos números Dos dados E aqui eu queria Mandar um abraço forte Para o Juvenal Condac Que é um parceiro Sem dúvida É uma pessoa Da mais alta estima Grande profissional Grande profissional Quem eu respeito demais Muita coisa E na verdade Nós tivemos Essa transição Com muitas informações E lógico Que a finança A informação Ela vai O próprio Juvenal Falava isso Eu não sei o que que vem Eu não sei o que que vem Eu não sei o que que vem Porque na verdade Aparecem situações Emergenciais Como eu já vi Alguns casos Agora por outro lado Também Nós queremos Tomar as decisões Uri Absolutamente Com o pé no chão A decisão equilibrada Para que ela seja Uma decisão No mínimo Efetiva E duradoura Por isso É que nós estamos Fazendo a coisa Realmente com muita Tranquilidade Às vezes a pessoa fala assim Ah, você ainda não nomeou Fulano para o cargo E tal Eu não tenho pressa Né Eu não tenho pressa Por exemplo Hoje Dos Dos Mil e poucos cargos Que a prefeitura Tem em comissionais Nós nomeamos 500 E se você for pegar Esses 500 São absolutamente Necessários Agora nós vamos partir Para uma segunda etapa Que é qual? É de avaliação Todos nós estamos Sob avaliação Eu estou Sem dúvida Marcelo Brown está Você enquanto apresentador Do Cidade Real Você está semanalmente Sobre Sobre Avaliação Avaliação E absolutamente Sobre a atenção Da sua população Sem dúvida E aí, Zuri Também os secretários Né Os secretários Que eu quero aqui Agradecer muito a vocês Pelo carinho Pela atenção Pela dedicação Pelo trabalho Todo mundo se empenhando Demais Mas estamos todos Sob observação Né Até porque Pode ter que amanhã Um secretário Diga assim Renato Poxa Eu pensei que fosse uma coisa E não é isso Me decepciona Me decepciona Como você falou Aqui agora Né Porque na verdade Hoje o serviço público É onde você faz Seu currículo Mas você também Tem que mostrar Determinação Vontade Vontade Essa liberação Essa liberação De recursos Ela tem sido Muito mais rigorosa Ou seja Quando você não tem Recursos Em abundância Ou pelo menos Suficientes Você busca A redução De despesas Administrativamente Como você está Pretendendo trabalhar Essa situação E quero colocar Aqui De uma forma Muito clara Que nós entendemos Perfeitamente Que esses Trinta dias Iniciais São ainda Insuficientes Para você Ter o controle De todas as situações Da Prefeitura Municipal Com as suas Diversas secretarias Com seus milhares De funcionários Então é o momento Do diagnóstico Por isso que As grandes administrações Sempre miram Os 100 primeiros dias Para fazerem Uma prestação De contas Para se direcionarem Para dizerem De que forma Vão trabalhar Mas ainda assim Como você pretende De forma assim Bastante austera Trabalhar Na administração Pública Na estrutura Que você encontrou Na Prefeitura Municipal Zuri Eu só queria Antes de responder A sua pergunta Eu só queria voltar Um tema que você colocou Volte Que é a calamidade financeira Nós fomos A uma reunião No Tribunal de Contas Convidados pelo Presidente do Tribunal de Contas E estava lá O Secretário-Geral Do Tribunal de Contas Todo o seu Departamento jurídico E técnico Todos os prefeitos E gestores Foram chamados Gestores Na área De prestação De controladores De controladoria E nós vimos lá Uma preocupação Muito grande Do Tribunal Com relação a essa questão Do decreto De calamidade financeira Isso é muito perigoso É muito perigoso E o Tribunal Não recomenda Não recomenda Não recomenda Não recomenda Porque isso pode ter Uma série de viés Isso pode ser um viés De perseguição política Que isso nunca vai acontecer No nosso governo Nós não vamos fazer Perseguição política Não vamos perder tempo Com isso Perfeito Nós vamos fazer Um trabalho Absolutamente Sintonizado Com a área técnica Isso é um campo Muito técnico Finanças é um campo Muito técnico E por outro lado Também é o seguinte Zuri A calamidade financeira Proporciona É como se você Decretasse uma calamidade Pública Que você não precisa Fazer licitação Que você não precisa Aí é que o tribunal Botou as barbas de molho Então eu vi no Estado Situações realmente difíceis Agora As dívidas Que existem Elas são às vezes Um orçamento Como é o caso de Friburgo Porque aqui Zuri A gente tem que cair Na real Já que nós estamos No programa Cidade Real Nós temos que cair Na real Que é o seguinte Só para você citar Só para você citar Um exemplo real Verdadeiro No ano passado Em números redondos O orçamento de Friburgo Foi 550 milhões E arrecadou 390 Então o virtual Foi 550 O previsto Foi 550 E o real 390 Muito provavelmente Bom, esse ano Veio para 540 E provavelmente O real deve ficar Em torno de 380 Então veja bem É como se eu dissesse Para você Os quindios Zuri Olha só Você vai ganhar 50 mil Mas conta com 10 mil Aí você Lógico que você É um homem inteligente Você vai trabalhar Com os 10 mil Evidentemente Que se você Trabalhar com os 50 mil Você vai quebrar Sem dúvida Então eu acho Que é importante Nesse momento Que a gente passe Para a população Isso Por que isso? Porque a receita caiu A crise econômica É muito grande Então para que a gente Busque novas parcerias Nós temos que enxugar A máquina Nós reduzimos Em 3 secretarias Mas eu acho Que nós vamos precisar Enxugar mais secretarias De repente juntar algumas É uma coisa Que a gente está fazendo Com muito critério Com muita análise Porque as secretarias Que tem convênios Elas são difíceis De você mexer com elas Porque se você Até hoje citou um caso Lá um rapaz Da saúde Lá com o ministro Ele falou o seguinte Ministro Eu tenho um convênio Com o senhor Que se eu fizer O trabalho E se eu fizer o trabalho Eu gasto 2 milhões e meio Mas se eu não fizer Eu tenho que devolver Um milhão e meio Então eu prefiro Não fazer E devolver Um milhão e meio É um negócio Muito doido Sem dúvida Muito doido Então a gente tem que analisar É o que você falou A gente tem que analisar Com muito critério Tem um lado jurídico Tem as pendências As situações O que é essa contrapartida Como é que é Essa coisa toda E aí Zuri Nós inclusive Formamos um grupo De trabalho Liderado pelo Antônio Lugon Advogado tributarista Que ele está nos apresentando Amanhã Uma proposta De novas receitas Então nós podemos Crescer Numa nova planta De IPTU Que eu tenho certeza Que vai ser mais justa E vai arrecadar mais Para 2018 Não deu tempo De fazer para esse ano Nós podemos fazer Uma melhoria de ISS Eu acho que tem Muitas empresas Que podem colaborar E contribuir mais Basta que a gente Tenha uma fiscalização Mas o nosso núcleo De fiscalização É pequeno Nós estamos estudando Uma forma De aumentar Essa questão Da fiscalização E por outro lado Também Da parceria Público-privado Por exemplo Nós vamos fazer aqui Uma parceria Público-privada Na iluminação pública Por quê? Porque é permitido Por lei Que a gente faça isso E que mude Toda a iluminação Da cidade Fazendo com que haja Na verdade Uma melhoria Do sistema De iluminação Com uma economia Do sistema Porque hoje É tudo informatizado Sem dúvida O camarada Controla no escritório Essa é a sua especialidade O camarada Controla no seu escritório Ou no escritório E eu no meu gabinete O poste Que está com a lâmpada Queimada Quanto tempo Ela durou E se tem algum problema Ali Enfim São situações Que nós não podemos Deixar de fazer Então com isso Zuri E outra coisa Essa PPP Para iluminação pública Não custa um real Para o município Não custa um real É uma questão Da concessão Que vai ser feita Logicamente Dentro da lei Dentro de todos os parâmetros Dentro da lei Que foi prevista Pela própria Câmara De PPP Que é excelente Então Zuri Existe uma série De situações Ah O nosso escritório De projetos O escritório De gerenciamento De projetos Da prefeitura Ele sempre foi feito Zuri Para fazer projetos De engenharia E de arquitetura Ele não pode Ficar só nessa linha Ele tem que fazer Projetos da área De educação Projetos sociais Existem algumas Culturais Culturais Inclusive Eu queria dizer Aqui para você Em primeiríssima mão Sensacional Primeiríssima mão Revelações inéditas De tricolor para tricolor Sensacional Você sabe Zuri Que nós vamos Estar Semana que vem Com o ministro Da cultura Roberto Freire Que vai nos apoiar Nos projetos Da Com relação A cultura Para os nossos 200 anos E eu estarei Indo lá Convidá-lo Para que ele Esteja aqui No dia 16 De maio De 2017 Para que ele Possa nos Apoiar E fazer a Apresentação Da programação Do calendário Dos 200 anos O ministério O ministério da cultura O ministério da cultura O Roberto Freire Tem uma proposta Inclusive Quem fez Essa ponte Essa ligação Foi o deputado Estadual Conte Bittencourt Que é do mesmo Partido do ministro Roberto Freire E aí o que acontece Claro que vai Claro que vai Mas também vai ter cultura Vai ter esporte Projetos sociais Que é importantíssimo Nós estamos trazendo agora Para quatro núcleos Em Friburgo Como se fosse Uma colônia De férias Do ministério Dos esportes Que está começando Segunda-feira Dia 6 Aqui em Nova Friburgo Isso também É uma parceria Porque o ministério Fez o programa Direto Você sabe Por onde Veio a verba Pela universidade Federal Fluminense Que é uma outra Parceria Que nós estamos montando Com relação A parte cultural Que a UF Tem muito grande Tem a orquestra Sinfônica deles Que é maravilhosa Tem toda uma parte De cinema Que é espetacular Eles fazem mostras De cinemas Permanentes Nós estamos querendo Trazer já a partir Do mês que vem Essas mostras para cá Então nós temos aí Um leque fabuloso De parcerias Para serem feitas E parcerias boas Porque a parceria Zuri Ela tem que ser De mão em contramão Boa para ambas as partes Para ambas as partes Justa Mas numa parceria Público-privado Que o poder público Faz uma concessão Ela tem que trazer Benefícios Para a população Perfeito Nós vamos continuar Tratando dessas questões Realmente Observamos A sua empolgação A sua motivação Mas também Observo aqui A aflição Da sua assessoria Que lhe acompanha Nesse momento Querida Lorraine E também O prezado Luciano E parece que estão fazendo Aqui uma ata Dessa entrevista Porque estão escrevendo O tempo todo E aí naturalmente Dicas para lhe oferecer Durante o intervalo Depois dos nossos Reclames comerciais Retornaremos Nesta conversa Absolutamente Interessante Informal Mas de utilidade Pública Com o prefeito Municipal Colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo Depois do intervalo Retornaremos também Com as suas participações Não saia daqui Afaste-se Do seu controle remoto Interessados em saber Como a internet Pode influenciar E mudar a vida Dos nossos clientes Nós da Giga Link Saímos em busca De algumas histórias De vida Histórias reais De gente De verdade E já no primeiro Episódio Dessa série Você vai conhecer A história Da Nancy Marins Que utiliza a internet Para ajudar A outras mães Giga Histórias Giga Link Você com mais conectividade Programa Cidade Real Credibilidade Imparcialidade Informalidade Um toque de bom humor E também já registramos Aqui dezenas De participações Pelo nosso WhatsApp E também Pelo nosso e-mail E até mesmo Pela nossa Linha telefônica Nesse momento Você observa No rodapé da tela Os canais De interatividade Com o programa Cidade Real Conforme sempre digo Entendemos Que essas informações Que essas informações São absolutamente Necessárias E fundamentais E fundamentais E esse espaço Por conta Da sua reconhecida audiência Se torna privilegiado Nessa relação De mão dupla Conforme o prefeito Disse no termo Do bloco anterior Formando aí Uma perfeita parceria Onde você Que recebe As informações Você que tem Vida inteligente Do outro lado Da tela Tem vida inteligente Acompanha essa entrevista Com muita atenção E percebe Realmente A motivação A Eu diria Percepção E sobretudo As prioridades Que serão estabelecidas Pela atual Administração Municipal E daí você faz O seu melhor Juízo de valor Participa Critica Sugere Pergunta E essa sua Manifestação É motivo De prestígio Para todos nós Como também A autoridade Que aqui comparece E Esporadicamente Também teremos A oportunidade De conversar Com outras autoridades Com aqueles secretários Daquelas pastas Absolutamente Sensíveis E que prestam Serviço A população Que merecem Realmente esclarecimentos Por outro lado Também estaremos Em breve recebendo O atual Presidente Da Câmara Municipal Vereador Alexandre Cruz Enfim O programa Cidade Real Leva até você Informação De utilidade Pública E por conta Disso Sua Excelência Qual é A Estratégia De relacionamento Com o poder Legislativo Você citou No termo Do bloco Anterior Que as parcerias Devem ser Benéficas Para ambas as partes Que assim A sua administração Pretende trabalhar Sem revanchismo Político Que Particularmente Eu acredito Por conhecê-lo Já de longa data Nunca Você teve Esse viés Da perseguição Do revanchismo Não cabe Não cabe É perda de tempo Conforme você Mesmo Disse Mas Por vezes A relação Com o poder Legislativo Se torna Extremamente Delicada Nós já Nós já observamos Em gestões Anteriores Em que O prefeito Ou a prefeita Eleita Começavam Os seus mandatos Com larga E confortável Maioria Na Câmara Municipal Que é preciso Evidente Mas que Com o tempo Iam se degradando E mais A oposição Tomava e ganhava Corpo Se tornando Maioria Na Câmara Nesse aspecto Politicamente Como a administração Pública Como o chefe Do poder Executivo Vai se relacionar Com o poder Legislativo Zumbi Eu tive a honra E a felicidade De ser vereador Por dois mandatos Exatamente E na ocasião Que eu fui Primeiro mandato Meu de vereador O prefeito Foi doutor Heródoto E no segundo Mandato O prefeito Foi doutor Paulo Azevedo E na verdade Eu fui Muito feliz Quando eu fui Vereador Eu gostava Também de ser Vereador De poder Executar Os projetos Fazer as leis E fazer a cobrança E a fiscalização Do executivo Nesse mandato Agora de prefeito Eu estou tendo Uma atenção Muito boa Muito especial Com os vereadores Porque eu gosto De conversar Com os vereadores Os vereadores Eles têm O dia a dia Muito intenso Eles são muito Cobrados Então eles sabem As informações Eles sabem Onde estão os problemas E também as soluções Então a nossa relação Vai ser uma relação De construção De parceria Republicana De diálogo E na verdade Eu acredito muito No potencial Dessa Câmara Eu acho que nós temos Uma grande oportunidade De fazer história O legislativo E o executivo A Câmara vai fazer A nova Novo regimento A Câmara Vai participar Conosco Da programação Dos 200 anos Ela está com Muitas ideias De desenvolver Também toda Uma programação Eu tenho O maior respeito E o maior carinho Pelo poder Legislativo O meu diálogo Com os vereadores Tem sido assim Excelente Excelente Então eu acredito Muito na força Desse diálogo Dessa participação De ouvir De trocarmos Ideias E eu acho Que nós vamos Conseguir alcançar Os nossos objetivos Que é o que? O mesmo da Câmara É o mesmo meu Que é melhorar A cidade Melhorar Nova Friburgo Eu não tenho Não vejo outro caminho Entendeu Zuri? Não vejo outro caminho Que não seja esse De volta a insistir Da parceria efetiva Você pretende Promover visitas Regulares Ao poder legislativo Ou seja De forma Institucional Comparecendo A determinadas Sessões Olha Eu não vejo Problema nenhum Nenhum Eu até Eu até gosto Do plenário Da Câmara Do debate Da troca De ideias Eu vejo isso Como muito positivo E não Lógico Não me deixarei De estar presente Sempre que for necessário Sempre que o presidente Me convidar Para que eu vá lá Não há problema nenhum Eu costumo dizer Aos vereadores O seguinte E até Tem sido legal Porque alguns vereadores Têm dito o seguinte Renato O que eu preciso De você? Eu preciso manter Sempre o diálogo Contigo E eu quero Inclusive Criar uma estrutura Para que a gente Mantenha permanentemente Esse diálogo Porque às vezes Por exemplo Num dia como o de hoje Eu tive que ir ao Rio de Janeiro Para uma agenda Que já estava marcada Já estava lá Previamente agendada E pode ser que um vereador Necessite de um apoio Numa história Numa situação Que alguma coisa De emergência Que precise Para um bairro Para um distrito Para uma ação Então nós precisamos Ter ali na prefeitura Uma situação De apoio aos vereadores Porque os vereadores Têm sido absolutamente Democráticos Republicanos Fazendo solicitações Absolutamente Viáveis Possíveis E que nós podemos Logicamente Trabalhar em conjunto Ótima ideia Isso Vamos dizer Aproxima Os poderes Constituídos E E podem Sobretudo Fazer prevalecer Aqueles interesses Republicanos Benefícios de Nova Friburgo E por conta De Interesses Republicanos Já houve Contato Do Prefeito Impossado Com Os nossos Representantes Tanto na Assembleia Legislativa Quanto na Câmara Dos Deputados Ou seja Já houve alguma Manifestação formal De um dos lados Tanto No que se refere Ao deputado estadual Anderson Nogueira Quanto No que se refere Ao deputado federal Glauber Braga Para o entendimento Para o agendamento Para uma disponibilidade No que se refere A trabalhar Em conjunto Por Nova Friburgo Com certeza Eu estive em Brasília Procurei o deputado Glauber Fui muito bem recebido Por ele Por toda a sua equipe O Glauber Abraçou Várias emendas Inclusive Nós vamos estar Trabalhando juntos Para a aprovação Dessas emendas Que isso é muito importante Sem dúvida Que elas sejam De fato Executadas Eu procurei Fui ao escritório Do deputado Anderson Nogueira Eu quero aqui Convidar Tanto o Glauber Quanto o Anderson Para me fazer Uma visita Na prefeitura O café lá Está bom Está gostoso Está quente Está quentinho Café frio Só no final Do mandato E tal Aí Linha de fundo Aí é água Exatamente Mas eu Falando sério Eu queria muito Já os convidei E logicamente Que o Anderson Inclusive Na visita Que eu fiz Ao gabinete dele Aqui em Nova Friburgo O Anderson Falou da possibilidade Da ideia De nós E o Glauber Também De nós fazermos Com que o hospital Da cura do câncer Passe para a área federal E eu inclusive Conversei com o ministro Sobre isso hoje Falei com ele Sobre isso hoje Ele num primeiro momento Rechaçou Por quê? Porque como o governo Do estado está sem recurso A obra está parada Então qual é a ideia Que surgiu Que eu gostaria Depois de levar Ao conhecimento Dos deputados Eu conversei Com o reitor Da UF A respeito De termos aqui Um hospital escola Como é o Antônio Pedro Excelente Excelente iniciativa Porque com isso A gente atrai E muito provavelmente Virá Uma faculdade de medicina Sem dúvida Sem dúvida Os alunos já virão Com certeza Porque o hospital escola Só funciona Através da presença Dos alunos Porque Com os professores Com os mestres E a Lizuri Ele falou comigo O reitor Falou Renato Olha Se você conseguir Que um instituto De análise De hospitais E escolas Do ministério Da educação Aprove essa ideia Nós podemos pensar Da universidade Vir junto Então o que eu vou fazer Em Brasília Eu vou levar a ideia Para o ministério Da educação Para que um instituto Que cuida Dos hospitais Tem um instituto No ministério da educação Que analisa As probabilidades De ser feito Um hospital escola E também analisa O encaminhamento E a execução Daquele hospital Que está funcionando Pode ser um caminho Zuri Pode ser um caminho Eu acho que isso É importante E eu vou inclusive Procurar o Anderson O deputado Anderson Para que a gente possa E o deputado Glauber Para que a gente possa Estar conversando mais Sobre isso Mas o convite Para o cafezinho Acompanhado Com algumas bolachinhas Já está É bolacha Ele leva Café Ou é o Como medir De redução de despesas Mas o biscoito E a bolachinha O Anderson E Glauber Ele leva E fica por conta dele Deve estar certo Perfeito Ainda temos Uma pauta Bastante Eu diria Sedutora Para usar um termo Essa é boa Essa é boa Usar um termo Bastante jornalístico Em que se inclui Alguns outros assuntos Mas por exemplo No setor De prestação De serviço público Na área da educação E eu sempre Me refiro A prestação De serviço público Que eu entendo Particularmente Que é a principal Finalidade Do poder público É prestação De serviço público De qualidade Evidente que não Podem ser em todas As áreas E aí Nas áreas Que o poder público Reconhecidamente Se mostra incompetente Não ter competência Técnica Ele deve conceder Deve privatizar Mas sobretudo Fiscalizar Outras áreas Não Tem que ser privativas E reservadas E reservadas Ao poder público E uma dessas áreas É o setor Da educação Quais aquelas Propostas De campanha Que você Reafirma Para o setor Nesse momento Osuri Primeiro Com certeza Que nós vimos Que as escolas Elas Muitas delas Estão em situação Muito difícil Muito ruim Tanto é verdade Que a escola Que leva o nome Do meu pai Escola Lafayette Bravo Filho Localizado no Floresta Conselheiro Paulino Nós não vamos ter como Iniciar as aulas Lá na escola Dado ao parecer Da defesa civil Que diz o seguinte Ela não pode ser Usada pelas crianças E eu não vou deixar Que as crianças Corram risco Desnecessário Obviamente Então nós estamos Inclusive Procurando um espaço É uma coisa de emergência Tentamos levar Para o CIEP Veronese Mas a Secretaria De Estado de Educação Negou Ele não aceitou O compartilhamento O secretário Wagner Victor Então nós estamos Procurando Na própria comunidade Inclusive Sob orientação Do diretor Da escola Rafael Que é excelente A equipe do Lafayette É uma equipe maravilhosa Ele foi eleito Diretor da escola Por unanimidade Sensacional Sensacional Então é uma situação Que nós estamos estudando Com todo carinho Primeiro porque É em conselheiro Segundo porque É educação Terceiro porque É o nome da escola Do meu pai Então tem uma série De dados Que me permite Dar um foco especial A isso Mas nós temos Zuri Que fazer realmente Uma reforma Muito grande Na questão Das unidades escolares E aí entra No nosso escritório De projetos Nós também Zuri Queremos dizer o seguinte Todos os projetos Que estão na prefeitura Nós estamos olhando Para que não tenha Que fazer Um outro projeto Em cima do que já existe Se já existe um projeto Se ele pode ser melhorado Se ele pode ser modificado Para não ter o retrabalho O retrabalho Isso é despesa Sem dúvida É desperdício Né Zuri Que toda a parte Porque nós acreditamos Na rede São excelentes profissionais Que precisam ser motivados Nós vamos estar sempre abertos Ao diálogo Para ouvir Para que a gente possa ter Uma solução Sempre em conjunto E logicamente A questão da escola De tempo integral Que foi uma promessa Nossa de campanha Que nós já estamos Fazendo estudo Por exemplo Tem uma escola No São Jorge Em Conselheiro Paulino Que está parada Há três anos É um complexo Zuri Se você for lá Você fica com o coração Partido Sem dúvida Uma obra já Com 70% Já realizada Parada Fechada Então nós vamos fazer Todos os esforços Para quê? Para recuperar Essa obra E terminar E logicamente E prioritariamente Fazendo as obras Que precisam Nas escolas Essa escola Por exemplo Do São Geraldo Ela pode ser Uma escola De tempo integral Porque ela tem Um formato Para isso Ela tem espaço Para isso E os nossos professores Nossa direção Da Secretaria de Educação Tendo à frente A Josane Marchon Nós estamos já levantando Onde pode ser feito Prioritariamente Incluindo Dois pontos básicos Primeiro A comunidade Necessitada Que a gente Precisa ajudar Essa comunidade A apoiar Estou falando Com relação A escola De tempo integral E que nessa escola Existe um espaço Interessante Por exemplo A escola Lafayette Brau Filho Ela tem um espaço Interessantíssimo Ela fica muito bem Localizada Num ponto estratégico E ela tem lá E ela tem lá Inclusive Uma quadra De esportes A escola Ela tem um tamanho Muito bom A gente precisa pensar Num novo formato De construção Para fazer um espaço Agradável Mas que seja Ao mesmo tempo Eficiente Para atender A população E aí Renato Que foram Aqui entrevistados Firmaram Essa intenção Embora por vezes Não conseguissem Cumprir o compromisso E dentro Do orçamento Municipal É a pasta Que tem O maior valor E também É o setor Que tem o maior Contingente De servidores Passando de 3 mil funcionários Isso mesmo Nessa linha amigo Existe alguma Proposta Já sendo Concebida Para remunerar Este tipo De servidor Com certeza Zuri Com certeza Zuri Eu vivi Na minha família Com a minha mãe Minhas tias Minha irmã Minhas primas Um leque enorme De professores De professores Exatamente Desde que eu me entendo Por gente Que fala-se isso Professor é mal remunerado Então para nós É um sonho Que nós queremos Transformar em realidade A melhor remuneração Ajudar A apoiar Na qualificação Nós estamos buscando Parceria Com todas as universidades Para que a gente Possa estar fazendo Convênios Para que as professoras Possam desenvolver O seu trabalho Possam se estudar Qualificar Porque hoje Todos nós temos que estar estudando Permanentemente Sem dúvida Ninguém hoje Pode parar de estudar Até porque a profissão De daqui a 10 anos Ela não foi nem criada ainda Tamanha a velocidade Desse processo De conhecimento No mundo Então nós precisamos Estar atentos a isso E logicamente Zuri Que vai ser uma prioridade Eu vou lutar Muito por isso E pelo caminho Que você está apontando Talvez a única alternativa Seja através De parcerias Porque a arrecadação Tem sido cada vez Menor Isso Não só por conta Do cenário Nacional Estadual Mas também local Onde se prevê Um orçamento E se arrecada Cerca de 30% a menos Efetivamente E você utilizou O termo parceria Por inúmeras vezes Aqui Nessa sua estratégia Essa tomada De parcerização Tem sido Bem recebida Ou você Por vezes Ficou desanimado Com alguma iniciativa Que não tivesse O retorno Da outra parte Você tem vários Tipos de parceria Né Zuri Por exemplo Você tem uma parceria Como eu falei Da iluminação pública Que é uma parceria Que você tem um investidor Nessa área Sem dúvida Né Então logicamente Que quem faz o investimento Ele vai ter um retorno Desse investimento Desde que ele melhore O serviço Esse retorno É perfeitamente saudável No caso da educação Por exemplo O que eu acredito Na parceria São com empresas Que possam estar investindo Nos nossos profissionais Que possam estar investindo Em setores da educação Que o retorno Vai ser a formação Profissional Então veja bem Zuri Hoje nós precisamos Melhorar a qualificação Em Nova Friburgo Isso eu digo De uma forma bem ampla Minha, sua De todas as pessoas Que estão aqui Sem dúvida Nós temos que acreditar E focar nisso Permanentemente Por que? Porque com isso Você agrega Um melhor salário Nós temos hoje Zuri Em torno de 200 200 É em torno de 200 A 300 funcionários Na área de TI De empresas Em Nova Friburgo Que estão Numa faixa salarial Acima Por que? Porque eles detêm O nível de conhecimento Então nesse campo Da educação A parceria Público-privado Ela vai ter um retorno Para os profissionais Da educação E para o atendimento Melhor Para a garotada Essa é a meta Porque você Existe esse tipo De parceria Que pode ser buscado Em organismos Como o BNDES Que pode ser buscado Em Fundação Cultural Banco do Brasil Que pode ser buscado No Sistema S Que nós já estamos buscando Que pode ser buscado Inclusive Em organismos Internacionais Por exemplo Nós temos hoje Zuri Uma disposição Da ONU Em abrir No Brasil Um espaço Para um centro ambiental Poxa Eu fiz essa defesa Junto a alguns técnicos No Rio de Janeiro Mostrando que Nova Friburgo É a cidade ideal Para isso Dado Ao que nós sofremos Em 2011 Mas que nós temos Um espaço pronto Para isso Onde é? Na Fundação Getúlio Vargas Ex-colégio Nova Friburgo Uma área espetacular Uma área espetacular Que está lá parada Deteriorando E nós estamos já Inclusive Com vários ex-alunos No colégio Se mobilizando Para nos ajudar Nisso É a união Zuri É a parceria Que nós estamos buscando Para encontrarmos Os resultados Renato Nós estamos começando A caminhar Para a reta Final do programa Pois para mim É uma pena Zuri Para mim também Amigo Mas eu tenho certeza Que considerando-se Dois fatos Relevantes Primeiro Que a sua agenda Hoje começou As 4h30 da madrugada E ainda assim Através da nossa Assunto extremamente Importante 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 Multidisciplinar E que pelo nosso Conselho de segurança Que você Inclusive Honrosamente Fez parte Podemos nos Debruçar Temos todas Essas participações E reza a lenda Aqui no programa Cidade Real Que algumas autoridades Garantem O seu retorno Comparecendo Ao primeiro convite Desta forma Quando podemos Ter novamente A sua presença Para podermos Desdobrar Esses assuntos E tratar Aqui Dessas dezenas De participações Que já chegaram Aqui Pelo nosso Notebook Podemos fazer No dia 13 No dia 13 Porque no dia 6 Eu vou estar Em Brasília Então podemos Fazer no dia 13 Com o maior prazer Estarei aqui Ou seja Daqui a duas semanas Daqui a duas semanas Você confirma O seu retorno aqui Confirmadíssimo 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 Para também Analisarmos Mais uma rodada Do Campeonato Carioca E tratarmos De todas as participações E aí O nosso repórter Cinematográfico O Duvaldo JR Também se diverte Eu tenho certeza Que podemos contar Com a sua compreensão Com a sua paciência Com a sua tolerância Porque É preciso Termos conhecimento De todas essas informações Na próxima segunda-feira Também conhecido Como 6 de fevereiro Ele já tem agenda Em Brasília E o seu assessor Luciano Levanta aqui Uma plaqueta Me fazendo lembrar O auditório do programa Silvio Santos Quando ele é alertado Sobre alguma questão Do que se trata Muito importante O que ele levantou Muito bom Sensacional Dado a essa questão Que nós estamos fazendo Cirurgias No Raul Sertã Sim Nós precisamos de sangue Então eu gostaria Excelente amigo Convidar a você Que se você quiser Se você puder Faça sua doação de sangue Sem dúvida Isso é importante Vai salvar vidas Sem dúvida amigo É uma questão Que também nós precisamos Nos debruçar Sobre o Hemocentro A questão da prestação De serviços públicos Na área da saúde Merece um programa De 5 horas ininterruptas Mas nós precisamos Abordar outros aspectos E você tem razão Nesse pedido Até porque O sangue Você não consegue Produzir em laboratório Você não consegue Licitar sangue Você não consegue Fazer um convênio Por exemplo Com alguma associação Que represente os vampiros É impraticável Você precisa Da solidariedade humana Somente através Desse gesto Você salva vidas E de maneira anônima O que torna ainda O ato Ainda mais generoso Mais generoso Encerrando prefeito Estamos aqui Realmente Já nos acréscimos Uma pergunta Bem objetiva O que mais Lhe assusta Nesse momento Dentro desse cenário Que você colocou Temos outras questões Que serão pontuadas E que vão fazer parte Da nossa próxima pauta Mas neste momento Qual é aquela questão Que mais lhe assusta Ou lhe preocupa É, eu diria Que não é o que mais Me assusta É o que mais Me preocupa de fato Sem dúvida nenhuma É a recuperação plena Da nossa saúde Em Nova Fribor Ou seja O estado é crítico É grave Estamos no CTI Estávamos Já saímos um pouquinho E vamos melhorar Se Deus quiser Muito bom Você está confiante Muito confiante Mas muito confiante Eu acredito Zuri Na força do trabalho Da união Da parceria Eu acredito Nas pessoas Sem as pessoas Você não faz saúde Sem dúvida Você não tem É o que você acabou De falar do sangue Se você não tem As pessoas Que doem o sangue Você não faz a cirurgia Então essa é uma cadeia Vamos dizer assim Uma rede Muito positiva E a saúde Tem que funcionar Em rede Tem que ter Os postos de saúde O hospital Raul Sertã O hospital maternidade A UPA Todos trabalhando De uma forma conjunta E aí você já inclui Mais um item Na nossa quase que Inesgotável pauta Que é O funcionamento Da unidade Pronto atendimento No sexto Distrito de Conselheiro Paulino Que merece também A sua abordagem Prazerzaços Uri Companheiro Foi muito bom Você ter vindo Foi ótimo Você ter vindo Obrigado pelo carinho Pela força Você merece A confiança A credibilidade De todos nós Independentemente Das nossas Preferências Político-partidárias Renato Bravo É prefeito Da cidade De Nova Friburgo E como tal Deve ser Respeitado Deve ser Sobretudo Acompanhado Na sua administração E parece Que é uma forma Moderna De administração Pública Em que a população Também faz parte Desta administração Deste contato Desta interatividade As participações Aqui mostram Esse aspecto Muitíssimo Produtivo Conforme O próprio Prefeito Reafirmou Confirmou Estará aqui Em duas semanas Mais precisamente No dia 13 de fevereiro Quando abordará Outros assuntos Que ficaram Ainda pendentes E responderá As dezenas De participações Terminamos Mais uma vez Agradecendo A presença Aqui Evidente De toda Assessoria Do prefeito Que esteve Muito atenta Durante toda Esta edição Acompanhando Registrando Fotografando Até levantando Cartazes Parece que só faltou Algum assim Tipo Aplausos Como se faz Em toda Claquete De auditório Sensacional Encontro Marcado Com sua excelência Daqui a duas semanas No dia 13 de fevereiro Semana que vem Teremos uma nova Inédita edição Trazendo Outro assunto De utilidade Pública Com um convidado Que agregue Conteúdo Que Deus E Santa Rita De Cássia Sempre ela Continue nos Protegendo Abençoando Iluminando Especialmente As autoridades Que tem Por responsabilidade Cuidar e zelar De Nova Friburgo Que é o que nos une Cuidem-se bem E até a próxima edição Interessados em saber Como a internet Pode influir Programa Cidade Real Oferecimento Águas de Nova Friburgo A gente faz Você vive melhor Que é a fine Que é a fine Música A CIDADE NO BRASIL